E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, tô aqui com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, galera, olha aí se é aquela série abrindo baús da galera que é fechada comigo, entendeu galera? Hoje tô na conta do meu parceiro Danilo, pô, ô tarudas, é isso aí, ô tarudas, vamos abrir esse baú lendário aqui, vai ser baú, vai vir o cemitério maldito agora, então vamos lá galera, vamos abrir aqui, olha isso galera, olha isso, veio o tronco, porra ele vai me xingar malandro, que ele falou que não viria tronco, mas agora já era, já foi, vamos pra próxima, olha isso galera, agora tô na conta Danilo mesmo, tá aí, vamos lá e vamos ver o que vem aqui, Vamos começar esse baúzinho aí, tô no Xing Ling 2 agora hein galera, tô mudando em Xing Ling lá porque veio o tronco, agora vamos clicar aqui nesse épico aqui, vamos ver o que vai vir aqui, bruxa Xing Ling, show de bola, dois lançadores, top galera, olha isso, exército de esqueleto, top demais, e agora galera, pensamento positivo, pelo amor de Deus Supercell, venha o cemitério maldito, não mande tronco, vem o cemitério maldito galera, olha isso, olha isso, leado, show de bola de graça, não podemos reclamar, mas top, Mas vamos que vamos, vamos ver aqui ó, vamos ver se ele já tinha um lenhador aqui, não reparei lá no Xing Ling, é novo, pelo menos é novo, então galera, vamos pra próxima Galera, olha isso, tô na conta do Xtreme, é um inscrito do canal ali também, o YouTube, vou tá deixando na descrição do vídeo aí o canal dele, e outra coisa galera, eu falei que ia abrir tudo no Xing Ling, mas não vai dar, porque eu tô com um probleminha aí, quando eu jogo pro Xing Ling, tá travando, entendeu, infelizmente, vai ter que ser normal aí, vamos abrir o baú grátis aqui, vamos ver o que vem aí, show, 72 de ouro, top, olha isso, amago Ih rapaz, vai quase dar pra upar o Gigante Real com nível 9, nível 9 cartinhas, vamos de novo no baú grátis né, 75 de ouro, uma Valkyria, 9 Bárbaros, top também ó galera, vamos aqui no baú de ouro aqui, vamos ver o que vem, 219 de ouro, show, Goblin, 11 Goblins Lanceiro, Espírito de Fogo, e Corredor, olha isso, que massa hein, olha agora, vamos no baú dourado aqui ó, O baú de ouro, 200 de ouro, mais 4 Bárbaros, muito massa, olha isso, o Gigante Real vem mais 11, ó, já vai dar pra upar, top demais, veio 33, veio 13 Espírito de Gelo, Mosquiteira, veio 4, vai dar pra upar nível 6, olha isso rapaz, tá bonito, tá ficando top, vamos pro baú da coroa, sem enrolação, 471 de ouro, 3 geminhas, 9 Bárbaros, olha isso, vai dar pra upar também, tá bonito hein, 6 Maguinhos, rapaz, 48 Bombardeiro, e olha isso ó, Veio o Exército do Esqueleto, muito massa, vamos ver aqui, lendário, o que falta pra ele, ele tem o tronco, porra, super céu, não manda tronco não, pelo amor de Deus, super céu, rapaz, ele tem o cemitério, será? Um Maguinhos de Gelo aí, um Mineiro, acho que um Mineiro hein galera, um Mineiro, seria ideal um Mineiro aqui nesse deck aqui hein, vamos lá, vamos abrir o baú aqui, mágico aqui, vamos ver se a gente pega uma lendária aqui nesse baú mágico ó, 15, 44 de ouro, 9 Morteiros, 19 Goblins Lanceiro, 3 Cabanas de Goblins, olha isso ó, 6 Gigantes, 45 Bombardeio, e agora, olha isso, Mega Servo, galera, veio 10 e olha, é, não tá vindo uma lendária nesse baúzinho não, é sorte que ficou no último vídeo hein, olha isso, no último não, no primeiro né, 4 Barriuzinho de Goblin, agora galera, vão, pensamento positivo, o Mineiro, é ideal pra combar com o cemitério, vamos lá galera, vamos abrir aqui essa enrolação, olha isso galera, olha ele entrar que veio o Mago de Gelo, não veio o Mineiro, mas veio o Mago que é muito top, vamos pro próximo, Olha isso galera, tô na conta do Thor, meu camarada, vou tá abrindo esse baúzinho de prata aqui galera, vamos ver se a gente vai vir lendária aqui, que vai ser top mesmo, vamos lá, 61 de ouro, olha isso, um corredor, show de bola, Bárbaros, veio 10, show, vamos abrir esse outro de prata aqui, que aqui não tem enrolação não, a gente sai abrindo a porra toda aí, do baú né galera, porra, 68 de ouro, veio uma pepequinha, veio 9 Gigantes reais, olha isso, veio bruxa, show de bola, baúzinho top, vamos no baú grátis aqui galera, vamos ver, Olha isso, 72 de ouro, show, veio a mini peca né galera, morteio, vamos de novo nele, baú grátis, olha isso ó, 79 de ouro, duas reninhas, rapaz, coletor, que mal, moleque, canhão, olha isso ó, vamos no baú da coroa, vamos no baú de ouro aqui embaixo aqui, já ia esquecer dele ó, 231 de ouro, top, canhão veio 3, Gigante Real veio 4, Inferno veio 3 galera, e agora 28 Bárbaros, top demais, Vamos aqui no baúzinho aqui ó, do grande desafio, vamos abrir ele aqui, olha isso, 8, 5 mil de ouro, 8 cartinhas, olha isso ó, 5 arqueirinhas, que isso, cabana de Bárbaros, show, duas né, veio 16 Teslas, Goblin veio 18 e, canhão, veio 60 canhões, 65 Morteiro, porra galera, Silbercel tá trolando em Silbercel, pelo amor de Deus, e agora 17 Mago do Gelo, e a última carta galera, a última carta, Veio duas pecas gigantes, tá maneiro, tá top, vamos abrir aqui, o baú da coroa, vamos ver loucamente, 547 de ouro, show de bola, 3 geninhas, olha isso ó, 26 choques, 41 servinhos, e 8 fornalhes, e agora galera, a última, olha isso ó, um gole, pô, tá vindo época pra caraca, tô curtindo hein galera, olha isso galera, olha aqui na loja dele, Ele falou que se não vier lendária, no baú super mágico, eu posso comprar o lava, mas vamos abrir aqui o baú épico aqui, esse baúzinho vai ter um tornado violento, malandro, bruxa, olha isso ó, 3 exércitos de esqueleto, é muito top, e tornado, opa, 6 gigantes de esqueleto, mas vamos lá, vamos abrir o baú super mágico, galera, olha isso, 4.354 de ouro, show, 7 cartinhas, veio 13 foguetasso, Veio torre bomba, 17, espírito de gelo, veio 191, olha isso, 333 gigantes reais, rapaz, veio 5 pecas, que que é isso, top demais, olha isso, 107 gigantes, será que vem lendária? Não sei não hein galera, vamos lá, vamos ver, olha isso, veio baby dragon, veio 18, que baú trollador galera, impressionante isso, mas vamos comprar o lava, ele não tem um lava, vamos arrebentar aqui no lava aqui ó, vamos pegar essa lendária aqui, 40k, olha isso moleque, show de bola, show, Agora ele vai poder usar o combinho dele ó, lava o mineiro, vai tirar onda, mas vamos pra próxima, olha isso galera, tô na conta do meu camarada aqui, nox, e eu tô com esse baúzinho aqui, ele quer o cemitério, mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o baú grátis aqui, vamos ver aí, se vai ser massa, olha isso, 85 de ouro, show, olha isso, coletor de lix, ganhão, veio 10, vamos agora pro baú da coroa aqui, olha isso galera, 593 de ouro, 2 geminhas, 3 coletores de novo, fornalha, veio 4, igual o relanceiro, vai dar pra upar pro nível 11, e veneno, ninguém tá utilizando veneno, vamos fazer o seguinte, vamos upar esse baú épico aqui, vamos torcer pra vir tornado, vamos lá galera, 35 geminhas aqui, show, olha isso ó, guarda, veio 2 galera, olha aí, e fúria, agora será contornado, vamos lá, bruxa, rapaz, vai dar pra upar pro nível 5, tá maneiro, e agora galera, ele quer o cemitério maldito, então vamos lá, pensamento positivo, é agora galera, é agora, cemitério maldito, olha isso galera, putz grilo, veio lava, malandro, mas tá maneiro, ele não tinha, desbloqueou, vamos fazer o seguinte, vamos pra próxima, galera, voltei na conta do Crazy, porque tem isso aqui na loja, ele falou pra mim comprar pra ele, malandro, olha isso, tem o baú também do desafio clássico aqui ó, show de bola, vamos começar abrindo esse baúzinho aqui de prata aqui ó, vamos lá, vamos arrebentar ele aqui ó, 69 de ouro, show, torre bomber, espírito de fogo, isso aí galera, tô trazendo esse conteúdo que eu sinto que a galera gosta, a galera gosta de ver a emoção, gosta de ver abrindo os baús, que porra, eu também acho sensacional, quando o nego posta vídeo aí no youtube aí, eu tô sempre indo lá ver cara, que eu achou maneiro ali, curiosidade de ver quais cartas que tá ganhando, olha isso ó galera, esqueleto show, vamos de novo no grátis aqui, vamos ver ó, 82 de ouro, veio 3 cartinhas, 2 geminhas, foguetasso, flechas, isso aí garoto, agora vamos no baú de ouro aqui ó, vamos ver, ó, 231 de ouro, 2 valquírias, lápide, morteiro e, olha isso, veio uma épica, exército esqueleto, muito show, vamos no baú da coroa aqui galera, vamos ver o que que vem aqui ó, 575 de ouro, show de bola, 2 geminhas, arqueiras, servos galera, olha isso ó, cabana de govens e príncipe, muito top, veio mais uma épica, show de bola, vamos abrir aqui o baú clássico aqui ó, vamos lá, 12 vitórias né, 2 mil de ouro, 4 cartinhas, espírito de fogo, show de bola, 32, 27 esqueletos e foguete, veio 10 malandros e agora, barril de golem, olha isso, várias épicas, muito top galera, vamos lá, vamos voltar aqui ó, vamos comprar esse cemitério aqui, cara ele vai jogar o cemitério pro nível 2, aí o bagulho vai ficar sinistro, vai ficar insano, vamos lá galera, comprar essa parada aqui, olha isso, vamos voltar aqui, ele não tá utilizando, agora com aquele golem dele ali, nível 4, ih malandro, vai dar ruim, vai dar ruim, olha isso galera, muito top, show de bola, mas vamos pra última conta, Olha isso galera, eu estou na minha conta, caralho tubarão, tá fazendo o que na tua conta nesse vídeo? Galera, calma, calma que nós vamos aqui ó, olha isso ó, oferta especial, olha isso que tem aqui pra gente, olha, haha, moleque, eu tenho quase todas as lendárias, só tá faltando o cemitério, eu vou gastar gema aqui, super céu, pelo amor de Deus, cemitério super céu, vamos lá galera, sem enrolação, olha isso, olha isso galera, será que vem o cemitério? Olha isso, uuuh, meu Deus do céu, veio outro mago de gelo, mas tá maneiro esse cemitério, tá difícil de sair, tá complicado, galera, encerramos, batemos o recorde mundial, sete cartas lendárias, entendeu? Num único vídeo, então, fique esperto aí que eu já já trago o vídeo pra vocês, mas eu quero que vocês dêem o like, compartilhem o vídeo com o amigo de vocês e se inscrevam no canal, tô partindo, um abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, um abração, fui!